Bom dia composteiro, tudo bem com vocês? Vocês sabem o que significa autotomia, reprodução cruzada e clitelo? Este é o meu menino e eu sou a Vera Lemos, somos do canal Ateliê das Minhocas e hoje nós vamos compartilhar com vocês algumas informações, detalhes que a gente foi aprendendo na nossa caminhada com as minhocas, ok? Então, o clitelo, eu vou mostrar para vocês aqui o que é o clitelo, ok? Quando eu comecei na minha cultura com as minhocas eu não sabia direito nada disso, gente inclusive eu comprei algumas minhocas no Mercado Livre e por não ter experiência, eu não sabia que o clitelo tem que estar ela tem que estar adulta para poder se reproduzir e eu separei aqui algumas minhoquinhas, deixa eu mostrar para vocês para mostrar o clitelo, ok? Olha aqui, eu peguei uma californiana aqui e vou mostrar para vocês o clitelo Olha aqui, está vendo essa parte aqui sobressaída? Então, o clitelo é essa parte diferenciada nas californianas ela tem a aparência de uma cela de montar essa é uma parte muito importante, tá? Dá para ver direitinho? Então, essa parte mais clara aqui, ó do corpo diferenciada Então, é uma parte muito importante da reprodução das minhocas ela secreta, isso aqui, ela secreta o casulo que envolverá os óvulos e os espermatozoides na fecundação, ok? Inclusive, eu tinha duas aqui namorando, mas eu acho que atrapalhou o namoro Inclusive, essa semana veio um cliente e perguntou para mim Vera, mesmo as minhocas sendo hemafroditas, elas podem se reproduzir sozinhas? Não, gente Isso chama-se reprodução cruzada Cada indivíduo, cada minhoca dessa aqui contém um aparelho, tá? Reprodutor masculino e feminino Então, para reproduzir, elas precisam de outra minhoca da sua espécie Deixa eu mostrar aqui Tinha até uma namorando aqui, gente mas eu atrapalhei o namoro, olha só Essa bonitinha aqui, ó Essa é uma californiana, ok? Andrei Então, ela precisa de uma outra minhoca da sua espécie E precisa estar adulta Esse foi um dos erros que eu cometi logo no princípio Que eu não sabia que elas têm que estar adultas para se reproduzir, né? E quando eu comprei, vinha umas minhoquinhas, gente Parece uma tripinha Então, para se tornar adulta, em média Tipo aqui, essa californiana, ela leva Dentro das condições favoráveis De 45 a 50 dias, ok? Beleza Agora o seguinte Autotomia Todas as minhocas Eu vou mostrar aqui para vocês, gente Todas as minhocas fazem autotomia Mas eu nunca vi uma Com uma gigante africana para fazer tanta autotomia O que é que acontece? Quando as gigantes africanas se sentem ameaçadas Ou estressadas Elas soltam parte do corpo Deixa eu ver se eu encontro alguma aqui Que já fez autotomia Entendeu? Normalmente Deixa eu pegar uma pequenininha Olha só Elas estão pequenas aqui, ó O que acontece é o seguinte O corpo das minhocas Ela é formada por anéis, tá? Essa aqui é uma gigante africana pequena Aí você até pode ver o clitelo dela aqui, ó Deixa eu ver se eu dá para mostrar para vocês Então O corpo das minhocas é formado por anéis No primeiro anel fica a boca, certo? E no último, o ânus por onde é expelido o húmus Olha aqui, ó Aqui É a cabecinha dela, ok? Todos os órgãos vitais, tá? E reprodutivos das minhocas Estão próximos da boca e do clitelo Então o que acontece? Quando ela se sente ameaçada Ela solta parte do corpo traseiro, ok? Por isso, quanto maior Vamos pôr Olha aqui, ó, o clitelozinho dela, tá? Então, quanto mais distante fica A autotomia Ou a perda desse resto do corpo Mais fácil ela se... de regenerar, tá? Então é isso aí, gente Mais chance ela tem de sobreviver E normalmente Quem mais faz autotomia Aqui, o que eu tenho experiência São as gigantes africanas, ok? E outra coisa, gente Elas não são fáceis de se criar, não Eu falo por experiência Ela é uma minhoca sensível Fujona, tá? E o mais difícil que eu tenho encontrado Dificuldade aqui com a gigante africana É na alimentação Pra engorda Então, gente Essa é a minha experiência Minha caminhada com as minhocas Que eu quero compartilhar com vocês E pedimos que você entre no canal Se inscreva Dê um like E fortaleça a coroa e o menino, ok? Então, bom dia, composteiros!